3, 4 e 5 de vantagem, a Dali Sonhadora ainda é a segunda, vão se aproximando do espelho Bombing firme, cruzam a faixa final. Bombing jurado, depois Dali Sonhadora, Livretor e Far From Heaven, Andaril Stormtrooper, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gávea. Anunciamos a vitória do número 2, Bombing, na condução de Carlos Lavoie. Vitória para o...